De perguntas que vocês fizeram nos 3 ou 4 últimos postos, tá? Então vamos começar ligeirinho porque tem um monte Acho que até vou ter que dividir o vídeo em dois de novo Ó, Vanelise perguntou se eu conheci hoje a linha Una da Natura Uma linha nova lançada no último mês, tive excelentes recomendações Perguntou se eu usei, gostei, não, nunca usei Não gostei, não sei te dizer nada sobre essa linha Pela propaganda, tá passando conversar na televisão Ela tá bem bonita, né, mas questão de usar e de saber se é boa, não Percebi que a Priscila perguntou se nas maquiagens eu não uso lápis em cima do olho, na pálpebra só Embaixo, tem alguma razão específica ou é questão de gosto pessoal mesmo? As duas coisas É gosto pessoal, eu não acho que o delineador ou lápis em cima embeleze mesmo a pessoa Olha, a pessoa não fica mais bonita porque tem um lápis de olho ali, tá? E pra alguma razão específica, questão de espaço no olho Quando a pessoa tem muito pouco, também, ó, a pálpebra caída Daí é menos indicado ainda, tá? Paleta de maquiagem, sabe, algum lugar em pouco e venda ou vive a cores Que não temos que recorrer à internet, né, os amigos que vão viajar Não precisa ser necessariamente da... de algumas marcas ali específicas Não, não conheço, nunca vi aqui em Porto Alegre nenhuma Tá? Não vi nenhuma loja Mas a da Deb Shop, lá, que eu sempre compro, é ótima Pode... eu garanto, sim, eu garanto não, né O nosso gosto pode ser diferente, mas eu gostei muito dela Se eu posso passar o contato da minha amiga da Nix Tenho que pedir pra ela, me esqueci, gente, desculpa Carolina Ela quer que eu explique como usar o iluminador em que partes do rosto Eu vou fazer um post uma hora sobre isso, mas assim, ó, aqui Porque o que tu vai fazer é afundar essa bochecha aqui Pra ficar mais magra, passar o iluminador aqui em cima Tudo que clareia vai pra frente Tudo que descurece vai pro fundo Mas uma hora eu faço um post disso E bons iluminadores Qualquer azo de borboleta dourada é um ótimo iluminador Tá? A Sari pergunta como você cuida das suas sobrancelhas São lindas, você usa sombra, marrom, lápis Aproveito pra pedir sugestões de batons clarinhos Tipo Rosa e Lindo, que a personagem da Melina usa na novela Passione Bom, minhas sobrancelhas, já falei algumas vezes Minha mãe que faz desde os 15 anos Eu esperei até os 15 anos pra fazer, inclusive Eu sou de família de sobrancelha grossa Meus irmãos todos têm sobrancelhas imensas Eu não faço nada, gente Eu não corrijo com lápis, não preciso Porque a minha mãe é designer de sobrancelha E ela sempre tirou E nunca estraguei Então por isso que eu não me corrijo com nada Batons do tipo do da Melina Tem um Deixa eu ver se tá aqui até Tem um do do da Molinos Não tá aqui Que é bem parecido até com aquele Dá uma olhadinha Sai Dá uma olhadinha no batom que eu usei na maquiagem prata Com glitter prata Que é um batom que pode se aproximar daquele Sheila Parabéns pelos vídeos Não pergunte a ajudar Gostaria de saber se tu indica sombras da Quastal Sintes Não tenho nem ideia do que seja isso Tá Se tu quiser me mandar algum e-mail Me mostrando Mas eu não conheço realmente sua marca Compraram paleta daquelas de base Sabe Ou a de 15 cores Ou a de 10 Paletas de base Mas fico mereciosa Se são boas Fiquei com medo de passar no rosto Das pessoas Pra não saber nada dos componentes, né Eu gostei, gente Eu tô com aquela base Acabou de vir lá da Debshop Uma paleta Ó Se vocês gostarem da minha pele Eu usei ela E eu me aconselho a comprar Tem bastante corretivo e base diferente Claro que tu não vai Se tu maquia pra fora Tu não vai ter só aquilo ali, entendeu Não vai bastar pra tu maquiar todas as pessoas com aquilo ali Mas é uma alternativa muito boa Gostaria muito de pedir uma maquiagem pra noite Estou me formando em janeiro Mas queria fugir um pouco daquela combinação toda azul Maquiagem azul Acho que ela vai usar um vestido azul Ué, pode usar um prata Pode Ou depende dos acessórios Tu vai usar dourado Bota com dourado Ou azul marinho É tri bonito também Tá Não vai usar assim, tipo Sombra verde Com um vestido azul Fica estranho Débora Teixeira Aproveito a oportunidade pra te perguntar Comprei a base da MAC A mesma que você use o Studio Fix Mas com um tom mais escuro que a minha pele Não tem como trocar Tem como adaptar um pó mais claro sobre a base Para que ela fique com um aspecto mais natural Mais da minha cor da pele Claro, com certeza Uso um pó bem claro Que vai resolver isso Qualquer coisa mistura uma outra base mais clara nela Também Mas com pó já vai ajudar um monte Adriane Adriane tá só fazendo um comentário Deise Santos Eu tenho os olhos pequenos Como da atriz Zilal Verde Amo sombras escuras Minha formatura está chegando em dezembro Se você pudesse fazer um vídeo até os 18 Eu ia ficar mais feliz Será que as sombras escuras como cinza chumbo Preto e escuras em geral Minimizam mais em do olho Que no meu caso é pequeno Não Ele dá mais uma fechada Mas não significa que vai minimizar Se a maquiagem for bem feia Se botar uns cílios Botar Curvex Em que tu abra o olho Não Não vai Diminuir Tá Tira uma dúvida minha e da minha irmã Aline Pois Temos a pele bem clarinha Meu cabelo é loiro médio E o dela loiro claro O problema é que temos com maquiagem A nossa sobrancelha Temos pelos clarinhos Muito grossinha Mesmo grossinha Até E muito clarinha E as vezes some Entende que é invisível Em algumas fotos O que é correto fazer Se escurece com sombra Lápis Deixa natural Não pode escurecer um pouquinho Tem aquele lápis 6B Que é super bom Da Faber Castel Mesmo Aquele de desenho Deixa uma pontinha mais redondinha Assim né Passa bem Alguma coisa E ele é tri bom pra isso Ainda mais vocês que são clarinhas Fica bonito Fica tri bom Ou Pincel chanfrado e sombra Aquela expresso Da Mary Kay Fica legal também Tu passar bem suavezinha né Porque ela É meio fortinha Cleia Sou de Goiânia Acupõe seu blog Sempre que posto Já te indica aí Pra ver Gosto muito de me maquiar E É só um comentário Ana Carolina Queria saber Quais os dias Que você posta os vídeos É que entra todos os dias E não é sempre Que há novos vídeos Quando dá tempo gente A minha vida é uma correria Vocês não tem noção Eu acho que não sei qual é Umas duas vezes por semana Três É o máximo que eu consigo fazer Desculpa Eu não consegui fazer mais Tá Maria A única coisa que eu tenho É sobre a sombra Se na bar que você sempre usa Você usa em todos os tipos de maquiagem Ou quando tem uma maquiagem mais leve Você usa outros tons de sombra Eu geralmente uso gente Quase sempre Eu acho que se não sempre Porque ela vai dar profundidade no olho Tá Pra Ela trata disso E deu Entendeu Aí o resto por cima Ela não vai atrapalhar em nada Se a sombra for mais clara Não tem problema Gostaria de saber Se você A Fernanda pergunta Seu ministro Aula de auto maquiagem Sim Me manda um e-mail Caso vocês tenham interesse Me manda um e-mail Que tá ali Montem um grupinho Assim De no mínimo Três pessoas E me Contatem Isis Tedesco Alice Você Madrinha de um casamento Mas não tem a cor do vestido Que eu usar Meus acessórios serão dourados Será que vocês estão enxergando Meu rosto? Eu tô com dor nas costas Por isso que eu tô me mexendo tanto São dourados E queria mais ou menos Umas dicas Para minha Para ser madrinha Você pode fazer vídeo Faz uma Eu acho que é melhor Tu escolher o vestido primeiro E depois tu escolhe a maquiagem Porque tu pode dar um toquezinho Do vestido Entendeu? E daí fica bem bonita a maquiagem Mas se os seus acessórios São dourados Já parte Daí que tu tem que fazer Tem não, né gente? Tem que fazer nada Na verdade Mas tu Mas um dourado é bonito Já que tu vai usar acessórios Dourados Pode usar dourado Qual o tamanho do seu skin cooler? É o mini? E onde você comprou? É o mini Tá? Tem o maiorzinho Que é mais de couro E esse O meu Aquele É o mini Na D&D Eu comprei D&D É ali na frente Na Riachuelo Aqui em Porto Alegre Na Riachuelo nada Na Duque de Caxias Ali perto Colégio Cervinheiro Uma loja de estética Daniele Cerati Alice Muito obrigada Agora Tenho duas perguntas Eu tenho os olhos pequenos O que posso fazer Para parecer maiores Eu tenho neles grandes Existem truques para fazer Com que eu pareço menor Tenho os olhos pequenos Isso aqui é a principal coisa Que aumenta Botar um lapisinho aqui por fora E esfumar aqui bem Esfumado Rímel Bastante Curvex Porque o Curvex Chega Até ele vai abrir Um pouco Até de passar Assim para vocês Vem Agora Repassar Na verdade Porque se tu pegar Bem na raiz Ele Ó Ele dá uma Até no meu Não deu muito Isso Mas ele Abre um monte Assim E nariz O nariz Eu vou mostrar Uma hora Tu passa Uma base Mais escura Aqui Ou um Corretilinho Assim Deixando só Essa Essa parte Mais iluminada Daí dá para diminuir Eu vou fazer um Post com isso Pedir Para alguma São Paulo Que vende Queria pedir Para alguma menina De São Paulo Que vende Uma E que Se manifestar Claro Se você permitir Pois quero Comprar uma base Para experimentar Desculpa Escrever Dos comentários Lembrei disso agora Gurias Pessoal da Mary Kay Eu tenho A Cíntia Que vende Lá em Santo Antônio Da Patrulha Na minha cidade Arredores Vitoral Lá Vou tentar Pedir O contato Dela Aqui em Porto Alegre Eu compro Eu compro Bastante Para Thais Dávila Minha colega Também vou tentar Botar o contato Dela No site Debshop Tem Mary Kay Vocês podem Comprar por lá Também E Se vocês Verem nos comentários Algumas consultoras Botaram seus Telefones E endereços Ali Vocês podem Também Contatar Elas Moram E As Verem Passar As Lojas De Make Você Sempre Cita No Vídeo A Coprobela Na Rua Reachuelo Bem em cima Vai vendo, eu tô seguindo Começando na rua Ela é uma das primeiras lojas Ali, qual o problema? É enorme O número eu não sei, mas é por ali Gostaria de saber se você já usou o rímel da Givenchy Fenômeno As cerdas parecem humoristas Se você indica os produtos da Clinique Eu já usei Esse da Givenchy, sim Ele é mais pra pintar bem cantinho Assim, sabe, de olho Mas não é a coisa mais Maravilhosa do mundo, vou ser bem sincera Em dizer Produtos da Clinique, indico Não sei o que que tu tá perguntando Se eu As bases eu sei que são ótimas É o que eu tenho mais acesso Eu tenho uma mega dúvida Em relação a Bama, ela tá perguntando Que eu não sei o nome Mas é aquela base baratinha que compra Numa farmácia, sabe Me custou uns 6 reais Comprei, acho que na Panvel Ela tem filtro solar Vitamina E, B5 Eu tenho a pele oleosa E poros bem evidentes Se você é de saber Se tem uma base que eu posso dar Uma escondida nos poros Outra dúvida A aplicação da base Fica melhor que o pincel Eu não acho, né gente Vocês viram que eu Sempre passo com a mão Quanto a base Pra pele oleosa Aquela em mousse tá bem legal, hein Da Maybelline Ela deixa a pele sequinha Assim, mate Ou várias bases pra pele oleosa Assim, na verdade Base pra ser boa mesmo Não pode ser muito barata, né gente As coisas de pele São as coisas que não podem ser Tão baratas, assim O resto, sim Imagina, as guletas que eu uso É dois filas Mas as outras Tem que vestir um pouquinho mais Ainda mais que a tua pele É uma Um bem, assim Deu Tem que manter Sempre bonito